O que é o Eletrobras? O que garante o setor elétrico brasileiro integrado e faltando água em Itaipu, as barragens de Minas Gerais e do Nordeste compensam o sul. É ela que garante que faltando água nas barragens de Sobradinho, no sistema Chester, Itaipu compensa, porque nós temos uma rede interligada e isso é extraordinariamente complexo e nada privado tem de interesse nisso. A única coisa privada que tem de interesse nisso é a manipulação da tarifa, que será simplesmente tarifa definida para o mercado, sem concorrência, porque eles gostam de uma privatização monopolista. Você imagina um sistema elétrico brasileiro que é interligado de maneira que em seis anos de seca no Nordeste, Sobradinho está lá embaixo e Itaipu está abastecendo o Nordeste. Você imagina se eu privatizo entregando aos estrangeiros? Imediatamente o cara aqui de Itaipu vai dizer, não, a energia é minha, eu vou vender o excedente para o Paraguai, vou vender o excedente sei lá para quem, ou vou deixar a barragem cheia para aguardar para o futuro que o mercado futuro, a energia está subindo. Por quê? Porque o que guia a iniciativa privada, nada contra, é o lucro, e o lucro de curto prazo. E a gente tem interesse público estratégico, imagina, sem se falar em coisas graves da humanidade contemporânea. Você imagina o Brasil resolver fazer uma indústria bélica. Nós vamos agora ser exportador de caça. Vamos vender subsidiado caça para a Argentina, caça para a Venezuela, caça para a Colômbia e tal. Os caras vão cortar a energia da nossa fábrica, pô. É evidente, não vão deixar acontecer. Já não deixava botar os equipamentos americanos. Sim, evidente. É.